Sable wire Não para tudo Você tem um minho aqui Como que foi que fazem você? Porque ele tacou, ele tipo Não tá vindo Esse cara é muito perdido Ele veio aqui Ele não sabe o que fazer Eu tô aqui Eu acho que ele tá aprendendo a jogar singular Mas eu só vou jogar Eu não vou jogar Não, mas ele tem skin Ele tem skin do passe-passado Esse cara não é bobo não Caralho, que timing Que timing que o Dracarys falar Que ele não é tão bobo assim Ele tomou um window deck Você gosta de loopar onde eu loopo? Eu acho que é a toa Eu acho que é o Bojack atuando Mas ele tá se esforçando muito Mano, esse cara tomou um pouquinho Como é que ele sabia que eu tava aqui? O Gustavo apontou pra você Ah, que arrombado mano Tá triste Fechinho Ah Gustavo, você me paga Maldito cabeçudo Eu vou pegar da marca boa Tira Calma, eu tô tentando Ué, você tomou um mind game aí mano Eu tava esperando pra você ir pra tirar o bagulho Tinha que tirar, eu tava querendo te ajudar Ele temi seu luxo agora que eu vim Não, eu tava esperando aqui pra você tirar o bagulho Não, às vezes ele foi burro Maldito é o homem que morreu Que morreu Salvar velho Vai ter 360 Ele não vai se ver Não vai se ver Não vai se ver Não vai se ver Ele tá indo na shock Ele tá indo na shock Sai, sai Eu sei que ele tá se confundindo com os botão mano Ele tentou virar na câmera Ele clicou pra mirar no bus Imagina se esse cara for testar um dread mano Nossa Mas eu acho que esse killer é pior que o dread Não, não, mas na questão de muito botão pra apertar dread Não, não é mano Ontem fui jogar Singularity Não, mas tipo Singularity serra o botão Foda-se, o dread serra o botão separado do mapa Eu tô com um negócio do bom aqui Um dia eu falei mano, vou testar o dread buffado Faz, sei lá, um mês que eu não chegava com o dread Tava no look pro cara Ele tá campando Ah, nós vamos fazer esse jeito então Mano, tem muita câmera Onde que ele tá botando Acheck é o Big Brother UUUUUUUU Achei Ele me cura aqui na palha Eita p*** Desse base, desse base Ele vai em você eu vou dar eu vou eu vou eu vou e não consegue mais chutar mano mora certo não vai pegar nunca aqui e passar bala para onde é que eu vou deixar um jeito não mano não é preciso tá chegando perto das oito mano ele tá vindo aqui no oito não não eu vou deixar 9-9 por segurança mas não pega não pega zero de pinguei ah mano tem uma forçagem ele tá botando as bolas na cheque de volta ele tá lá dentro ele tá tá por fora não eu dei eslova o time que eu dei eslova o time que eu dei eslova o time eu tô fazendo aqui tô fazendo aqui tô fazendo aqui ele viu meu gene fudeu calma que eu usei meu está aqui mano eu não vou esperar focar e não pode faltar outro gene não pode não pode eu vou deixar 9-9 por segurança eu já usei eu já usei eu já usei caralho eu passei isso mas eu passei porra é essa velho e cura aí na moral a gente eu peguei o e a mas eu vou lá ele tá vendo ele tá olhando não ele tem raio de terror na bola vem cá oito fundo que eu tiro de todo mundo e em calívio e a porra já tive tudo mano mano não dá e também tá achando por gente da cheque que ele não deixa você tá na estrutura eu tô aqui na escura o gen do caminho a 99 e eu vou passar e vem na estrutura que não é chocura né nossa ele viu nós tudo aqui eles vão dracar não e não vai lá vai lá vai lá a bola dele foi de meio aqui e aí eu tô comigo tá com o nosso fundo aqui dracar se consegue ele e eu já tenho que você tá caro tá voltado vou tô me cura me cura até porque eu tô é que eu ainda achei que tem que ele vai lá o eu comi a cidade a cada ocorrer tiver cadê eu vou ficar a ele tomou um sustão e não 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 poupa gente 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 Ah não, um monte de vergonha, velho. Será que ele toma? Toma. Ele é burro, mas não é cego, mano. Ah, dava pra você ter descido, Augusto. Não dava não, mano. Tava assim, ele foi picar o gem, porra. Não dava, eu não quero descer. A Lígia me salvou. Voltou, voltou, voltou. Ah, não é a Lígia. Eu sou a Lígia. Vocês popam? Depende do... Poxa, ele tava ali, velho. Voltou, me tacou a bola e voltou. Força ou desce, força ou desce. Ele vai lá lá lá. Eu vou junto, eu vou junto pra poupar isso aí. Acho que não dá não, hein, mano. Dá não, não dá não, não dá não. Pera, dá sim, dá sim, dá sim. Toma aqui, acho que eu salvo. Toma aqui, acho que eu salvo. Não! Não! Mais se gusta! Meu Deus, meu Deus! Trope essa porra, trope essa porra. Marri nesse... Eu vou pegar o Itofundo, o Itofundo. Caramba, foi um sucesso. Não vou não. Ele veio em mim? Eu tenho o Dracarys, eu vou ter que ajudar o Dracarys, mano. Não, eu ajudo, eu ajudo, eu ajudo. Eu vou dar um... Ah, você colocou a bola em mim, mano. Onde você tá? Eu tiro a bola. Tá seco, eu tenho o Deliveries. Ele vai no Dracarys, ele que é a morte do Dracarys. Ele botou uma câmera pra dar TP, velho. Pouquinho. Nossa, tirou todas as bolas dele em uma só tacada. Vai me pegar, vai me pegar. Abra pão doido pra mim, por favor. Eu vou abrir seis, eu vou abrir seis do Dracarys. Quem usou esse Dildo aí, mano, ganhou uns 2k de ponto. Cadê você, Dracarys? Cadê você? O DS, o Cat foi o E-Plant, mano. Caralho, eu maximizei todas as bagulhas, mano. Mano, olha quantos pontos eu fiz. Essa pasta foi muito boa, mano. O cara tinha Beast of Prey. Ele até mereceu aqui, mano. O GG Double Pips. Eles estão todos me imitando aí, mano. Mano, achei que é nosso. Que porra. Vamos, tio. Mano, o que que eu ia falar? Mano, eu... Mano, eu... Eu não sabia. Tô fazendo mesmo. Ui! Porra, se detira... No meu killer... Ah, não, não. Ah, não. Ah, não, velho. É o Bojack, é o Bojack, é o Bojack. É o Bojack, é o Bojack, é o Bojack. É o Bojack, não, não, não. Bojack, vai tomar uma cor, velho. Spirit? Vixe. Quer essa linha? Nem fode... Eu ia falar que quero. Ah, ela tá olhando ainda. Vão... Tô perdendo. Tô perdendo. Tô avisando. Puxa mais uma. Depois não chora, olha. Puxa mais uma. au! Tchas Satan! Tja né? Kā,leilla, tira. Tja! Obrigado.